Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Quatro ribeiras e os biscoitos na calheira. Fui à futeira, namorei lá um rapaz. E na casa da ribeira deixei dois outros atrás. Fui a São Bartolomeu, São Mateus e eu pesqueiro. E um lá me prometeu, que me dava o mundo inteiro. Outro me prometia, que me chamava até à morte. E parece-me que ele queria que eu fosse o passaporte. Fui às touradas da Ilha Terceira. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei, eu estava cansada. Tanto namorei de tourada em tourada. Estou-se à Vila Nova, Porto Martins, Porto José. Estou todo mundo a corda, ai, que que eu pude ver. À ribeirinha, à praia, ia São Sebastião. E rompi a minha saia, dando um salto para o chão. Alto, alto, a fundo, a estardo, às cinco e doze ribeiras. Numa taja em Santa Barba, as vasiei, as algeveiras. Comi lapas e batatas, pavas e cracas fresquinhas. Um linguiça assada, uma alcatra e sardinha. Fui às touradas da Ilha Terceira. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de parque, estava cansada. Tanto namorei de tourada em tourada. Fechando lá as pontinhas, ladeirei, grande e sambrás. E tantas meninas namorando um só capaz. A boa da praia e São Bento, e em Andra fui à praça. Há uma um pisca de gente que lhe levou para casa. E quando fores às touradas, lá na Ilha Terceira. Tenho cuidado com as marradas, sei que não fui a primeira. E se por acaso encontraras, por lá o namorico. Tenho cuidado com as marradas, para não haver de xerico. Fui às touradas da Ilha Terceira. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de parque, estava cansada. Tanto namorei de tourada em tourada. Fui às touradas da Ilha Terceira. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de parque, estava cansada. Tanto namorei de tourada em tourada. Fui às touradas da Ilha Terceira. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de parque, estava cansada. Tanto namorei de tourada em tourada. Fui às touradas da Ilha Terceira. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de parque, estava cansada. Tanto namorei de tourada em tourada. Fiquei namorada lá na ilha inteira. Ser imigrante. Para tecar aos nossos imigrantes, àqueles que nos visitam ano após ano. E que venham mandar saudades daquilo que é seu, do seu cantinho. Porque nunca esquecem as suas raízes. E esse eu vou tecar aqui, ao meu amigo Artur, que... Desde que vos é cantar e ele pedindo ainda decou para mim violão. Ao vivo, ao vivo longe de cá e esta vai para ti. Seja imigrantes e sejas bem-vindo à tua terra. Meus amigos, carinhas alegres de rosto de noar, que a festa está a começar. Oh! Podes chegar mais à frente? Minha terra fui deixar, o meu pé fazia-me esquisar. Mais um dia vou voltar, aquela que é meu beço. Abraçar as minhas flores, minhas notícias tão bem. Abraçar os meus ações, oh meu pai e minha mãe. Nós somos as flores, dos nossos azores, da nossa amizade. Sendo imigrante e estando distante e sinto saudade. Nesta maravilha, a minha linda ilha, que nunca é te guardo. E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantar no mar. Já vencei-te a dançar, está bonito. Hoje não vais a procurar o pão. Ser imigrante é saudade, longe do seu Portugal. Vai deixar a nebrada, pela sua terra natal. O imigrante implora, cada copo o jeito o seu. E quantas vezes chora, pelo campinho onde nasceu. Nós somos as flores, dos nossos azores, da nossa amizade. Sendo imigrante e estando distante e sinto saudade. Nesta maravilha, a minha linda ilha, que nunca é te guardo. E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantar no mar. Vá lá! Capirinhas além! Alô Arturo, neste momento, tens um sonho, afinal. Para vires a sombrenco, já numa dança de cada mal. O som se vai realizar, seja em qualquer dia. E não sei o que vai ajudar, a tua linda preguiça. Nós somos as flores, dos nossos azores, da nossa amizade. Sendo imigrante e estando distante e sinto saudade. Desta maravilha, a minha linda ira, que nunca é te guardo. Cá longe pensando, por vezes chorando, vou cantar no mar. Tá bonito? Uma noite agradável? Vamos ao solo! Então, e a gente? É um reclame! Nós somos as flores, dos nossos azores, da nossa amizade. Sendo imigrante e estando distante e sinto saudade. Desta maravilha, a minha linda ira, que nunca é te guardo. E ao longe pensando, por vezes chorando, vou cantar no mar. Obrigado! Vocês são maravilhosos! Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei do bar estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui ao caminho, aos altars e à cireta Quatro e meia, deixei os discosos na calheira Fui à futeira, namorei lá um papás E na casa da Ribeira deixei dois outros atrás Fui a São Bartolomeu, São Mateus e eu pesquei E um lá me prometeu que eu me dava o mundo inteiro Outro me prometia que me amava até à morte Eu parece que ele queria que eu fosse o passaporte Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira E quando eu voltei do bar estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Estou-se à Vila Nova, Porto Martins, Porto Judeu O povo montou a porta, ai, que é que ele pôde comer À Ribeirinha, à Praia e a São Sebastião E rompi a minha saia dando um salto para o chão Ao qual vou confessar duas, cinco e doze ribeiras Numa taz que em Santa Barba Vaziei as algeveiras, tomei lapas e batatas Padas e craques fresquinhas Com um linguiça assada, um alcatra e sardinha Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei do bar estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada As chaneladas, as pontinhas, ladeirei, grande e são brás Tantas meninas namorando um só papás Hava na Praia e São Bento e em Angra fui à praça Há um lupisco de gente que vim levar para casa E quando fores às touradas lá na Ilha Terceira Tenho cuidado com as marradas, sei que não fui a primeira E se for a casa encontrares por lá um namorico Tenho cuidado com o que fazes para não haver mexerico Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de par estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de par estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de par estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui às touradas da Ilha Terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de par estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada em tourada Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo longe de cá e esta vá para ti Serem imigrantes e sejam bem-vindos à Boa Terra Meus amigos, carinhas alegres de rosto do ar Que a festa está a começar Podes chegar mais à frente Minha terra fui deixar O meu braço e não me esqueço Mais um dia vou voltar Aquela que eu me abraçou Abrazares mi esposa